O nosso convidado nasceu na antiga Lourenço Marques há 93 anos. Não gosta quando dizem que está cada vez mais novo, talvez porque sempre repeliu a mentira, o paternalismo e o lugar comum que sempre fugiu como o diabo da cruz. É engenheiro de profissão, licenciado em engenharia eletrotécnica. Foi ele que fez o cálculo da rede elétrica de Lourenço Marques, mas acabou por iluminar os nossos métodos sem nunca temer ir contra a corrente. Houve, aliás, alguns curtos-circuitos bastante produtivos, diria eu. Em Londres permaneceu 17 anos como conselheiro cultural na Embaixada de Portugal, portanto, durante os anos entre 78 e 1995. A sua tabla de fotográfica é extensa e é dedicada à crítica literária, ao ensaísmo, também à poesia, ao diário, portanto, temos aqui perante nós um criador bastante versátil. O seu ensaísmo representa, na verdade, como vocês sabem, um ponto alto do nosso ensaísmo português. Eugênio de Lisboa, a apresentação é breve, como eu sei que gostaria, bem-vindo à Figueira da Foz. Há quem já me tenha chamado o príncipe das duas culturas, a cultura europeia e a cultura moçambicana e, por outro lado, a cultura científica e a cultura humanística. Digo, aliás, a oportunidade de ler um texto do seu, creio que é de um volume de homenagem à professora Tereza Petalocas, onde fala exatamente sobre estas duas culturas. Como é que isto tem vivido em si? Em regime de boa viviança? Por vezes, zangam-se? Há conflitos? Como é que estas duas? Não, não há conflitos nenhum, porque eu sempre gostei muito de, tanto das coisas literárias e artísticas, como gostei das coisas científicas, quer dizer, gostei muito da matemática, da matemática, e, portanto, não acho que haja conflito nenhum. O único conflito que aparece, muitas vezes, é que tem pessoas que tiveram maus professores de matemática ou maus professores de literatura, porque, como bons professores, nunca há dicotomia, nunca há ou-ou-á-i-i. Portanto, nunca houve conflito, eu gosto imenso de ler livros de ciência, como gosto muito de ler poesia, romance, teatro, como gosto de música, portanto, o que há a fazer não é escolher, é acumular. E no museu, quando teve de se debater com uma escolha obrigatória, certamente... Não, quando tive de fazer a escolha no museu, quer dizer, eu tanto se me dava de ir para letras como ir para ciências, mas, naquela altura, havia, digamos, um preconceito de que as letras eram para as senhoras e o resto era a engenharia, a amecina era para os senhores, de maneira que escolhi engenharia, o que até nem foi uma boa escolha, eu devia ter escolhido um, talvez um curso de ciências puras, que me interessava mais, porque a engenharia, na realidade, interessaram nos primeiros três anos em que havia, realmente, cadeiras teóricas, como a física, a matemática, o cálculo, e depois o resto eram fazer interpolações e estacolações, não tinha gracinha nenhuma, não é? Vai, 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 sim. Mas, portanto, não houve conflito, não houve conflito, não, não, eu trabalhei profissionalmente no campo, na indústria, primeiro na parte das redes elétricas, em Alonso Marques e Inabeira, depois na indústria do petróleo, e não me gostava nada, quer dizer, era um trabalho muito interessante, eu costumava dizer que trabalhar no petróleo era uma constante gestão de crises, e gerir crises é sempre interessante. Mas, entretanto, até as crises depois se banalizaram um pouco, não é? As crises também se tornam monógenas, depois se resolvem todas da mesma maneira, não é? Ah, sim. Claro, claro que sim. Quando, 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 tente a repressar a Portugal e deixar, e deixar a sua, a Lourenço Marques, quais foram os pensamentos que o, que o assolaram nesses, nesses, foram momentos difíceis, imagino que sim. O, esse aprende ser franco, eu estava de tal maneira exausto, porque houve aquela demandada toda das pessoas qualificadas que vieram para Portugal, e, portanto, os pontos que ficaram tiveram que tomar conta do que havia, quer dizer, eu estive na altura como diretor da Total, que era uma companhia francesa, como diretor da Sonar, como administrador da Sonar, como administrador da Sonar, como administrador da Rufinaria, da Sonarepo, e ainda dava aulas na Universidade. Descobrava-se. Olha, quando, quando chegou o dia da partida, eu estava de tal maneira exausto, de tal maneira esmagado, de cansaço, para que sempre houve que não sentisse nada. Nada. Sempre depois, sempre depois, mais tarde, mas naquela altura não. Não, nem sequer, nem sequer dava para, para poder avaliar depois os estratos, não é? Conseguiu, uma curiosidade que eu tenho, conseguiu salvar a sua, a sua biblioteca, dos anos com o São Piquenhos? A minha biblioteca foi salva, eu costumo dizer que foi salva por medo da matemática. Ah, sim. Porque, a certa altura, quer dizer, quando eu tinha as coisas embaladas na minha biblioteca, em caixas, a Fragia não tinha muito medo que nós trouxéssemos dinheiro escondido dentro dos livros, o que era muito disparado, porque os escudos moçambicanos não tinham validade em parte nenhuma do mundo, portanto, quem é que ia trazer dinheiro de Moçambique cá para fora, se ele não tinha, não era, não era cambiado, não, não é? Mas, para que eu tenha que levar o exemplo. Então, o rapaz que estava lá a fazer a fiscalização das minhas caixas, ele, a certa altura, já estava farto daquilo, estava cansado, e desabafou comigo, dizendo, sabes, é uma chiquice, porque é que o senhor tem tantos livros, porque é que tem tantos livros, não precisa disto tudo, ainda por cima, eu, logo à tarde, logo à tarde, tenho uma aula de matemática, e eu não gosto nada da matemática, e eu disse, olha, você não gosta da matemática, você tem medo da matemática, a matemática é medo de medo, o seu professor começou por lhe dizer que a matemática era só para as pessoas inteligentes, você ficou todos assustados, portanto, eu, mocha, mas é medo, só isso cura-se. Bom, ele ouviu-me, e eu disse a um tipo, agora vai-me andar prender, mas não, eu devo ser um tipo de humor, aceitou-se. E continuou a ver aquilo, e passado um bocado, abre uma caixa e vê, no topo dos livros, um livro que se chamava, o medo da matemática. E ele diz assim, é, diz que o senhor estava a falar, eu digo, é, ela disse que estava a falar, esse livro explica muito bem, porque é que as pessoas têm medo da matemática. O fulano ficou a pensar muito, naquela altura, a pedir-me um livro daqueles, era uma corrupção, mas ele não resistiu, e disse, o senhor não era capaz de me dar este livro. Ele disse, leve lá o livro, para ele já o li, vá, leve lá o livro, e tal, deixe-me faça bem. Ele agarrou-me um livro, pô-lo aqui, e ficou com este braço meio mobilizado, que era o braço que eu fiz para marcar, de maneira que disse, pô, o senhor, tudo o que tem é igual àquilo que eu já vi, não é? E deixou-se aí a biblioteca toda, eu gostaria de dizer que ela foi, salva-me com o mês da matemática. Foi muito bem, foi muito bem assistido. E agora, falamos que falamos em livros, ao longo destes anos, tem acumulado, largas centenas, bilhares, não é? Imagina a sua casa, com os livros, a anexar-se uma espécie de províncias tensas ao soalho, ou então empilhados, empilhadas, como é que eles são? Eu gosto de dizer que os livros, nas nossas costas, fazem filhos, de maneira que aquilo multiplica-se, nunca mais acaba, não é? E depois há os livros que nos dão. Mas há outra maneira também de ter uma biblioteca, quer dizer, o grande escritor francês, o Anato Alfrance, uma ocasião, um jornalista, disse, olha, o senhor, nunca empreste um livro, porque as pessoas nunca devolvem os livros emprestados, elas acham que um livro é uma coisa que a pessoa esquece, eles nunca devolvem, e eu sei do que fala a pessoa de Alfrance, porque eu tenho toda uma biblioteca constituída por livros que eu não devolvi. E aí, se percebe que há cada vez mais, entre as quais, portanto, cada vez mais pessoas deficientes, não é? A emprestar livros. Eugênio Lisboa, a sua obra, sobretudo a sua obra crítica e ensaística, resulta muito de trabalhos a pedido. De trabalho? A pedido. Porém, comenta, curiosamente, o Eugênio Lisboa contradiz aquela ideia da falta de nobreza, que muitas vezes anda associada à ideia de encomendamento, e que todos nós temos, de uma forma geral. Portanto, vê nobreza... Essa nobreza sagrada da obra escrita só por comando interior, por inspiração, é uma grande escrita, quer dizer, os grandes escritores, o Racine, por exemplo. O Racine escreveu quase todas as suas obras que foram este teatro por encomenda, ou a pensar numa determinada atriz, ou num determinado ator, um dos maiores dramaturgos da língua inglesa do século XX, talvez o maior dramaturgos da língua inglesa desde o Shakespeare, que é o George Bernard Shaw, que aliás não era inglês, era em clandês, fartou-se de escrever peças de teatro, a pensar na atriz tal, tal, tal. Há até uma história muito engraçada, ele escreveu uma peça de teatro para uma determinada atriz, e criou o protagonista a pensar nos talentos específicos daquela atriz. A peça foi um êxito, e o Bernard Shaw, no dia seguinte, à estreia, mandou um telegrama à atriz, dizendo-lhe, fantástico, prodigioso, e ela respondeu, não acho, acho que até foi muito fraco, e diz ele, eu referi a má peça, e diz ela, eu também. muitas grandes obras que foram escritas por encomenda, quer dizer, a ideia do anjo inspirador, há uma grande preta, quer dizer, o Flaubert, de uma vez por todas, aquilo é 10% de inspiração e 90% de transpiração. O que ele fez à moça é também sabido, não é essa? Exato. Aliás, é um desafio, quer dizer, um indivíduo, quando lhe dão um desafio, escreve uma peça sobre este tema, nestas condições, não é? O simples facto dele estar apertado nesse colete de forças das especificações que lhe dão, a cicatela é engenho, quer dizer, porque se o indivíduo escrevesse livremente sobre o que é que se fosse, era uma coisa, mas ter que vencer destas dificuldades, que são as especificações que são dadas, eu, para as resolver, possivelmente, tenho que usar mais a engenho do que teria que usar o... eu costumo dar o símila, hoje em dia, os poetas modernos têm muita mania que a poesia moderna tem que ser em verso livre. Não é verdade, a grande poesia moderna, inglesa e americana, é animada e tem os métodos rigorosamente voltados, quer dizer, eu costumo dizer que um avião para levantar o voo precisa da resistência do ar na asa, sem a resistência não levanta voo, eu costumo dizer que o poeta também, se não lhe puserem uma resistência qualquer à frente, também não levanta voo. Há outros nomes grandes do nosso ensaísmo e da crítica que também produziu dessa forma, do avançado o David Bono Ferreira, por exemplo, não é? Creio que muito do que ele produziu também foi por pedidos. E quando pediam encomendas que não lhe agradavam particularmente os autores, como é que fazia? Eu afilava, mas acabava por responder porque escrevemos sobre o tema que não nos agrada até nos pode acicletar o desejo de resolver esse problema, não é? De resolver esse problema e muitas vezes uma coisa que começamos por fazer a contra gosto acaba por nos dar imenso gosto. São também muitos, muitos anos que tem que todo somado. Outro romantismo que há, é o romantismo de que o poeta coitadinho quando fala quando fala da alma gentil que partiu, não é? Outros grandes sofrimentos que o poeta coitadinho está a sofrer muito. É mentira. Sofreram já, mas no momento da escrita, a escrita dá-lhe tanto prazer, o prazer da escrita, não é? Dá-lhe tanto prazer que ele ao escrever as coisas mais sombrias está a ter prazer, não está triste, não está amargurado. Há até uma, o Nietzsche dizia, dizia com uma razão, o filósofo alemão, que só um povo feliz como o grego poderia ter inventado a tarjeta grega. Não é? Há uma história que eu costumo contar, que é uma história que diz exatamente isto. Era um grande romancista inglês na viragem do século XIX ao século XX, que era o Thomas Hardy, que escreveu vários romances, todos eles trágicos, muito sombrios, um deles, deve-se adaptado ao cinema, vários dos livros dele foram adaptados ao cinema, mas este, a Tess, o Breville, foi adaptado por Roman Polansi, num filme chamado Tess. Eram livros extremamente sombrios, grandes romances, mas a crítica e as pessoas queixavam-se muito que a literatura do Thomas Hardy era muito triste, muito sombria e ele resolveu nunca mais escrever romances e dedicou-se à poesia. Poesia também sombria, mas enfim. E um dia, um turista inglês que passou lá na província onde ele vivia, ou viviam outras, e admiravam muito o Thomas Hardy e resolveu ir a casa dele para representar cumprimentos e dizer que era o grande admirador e chegou lá, bateu à porta e apareceu a mulher que era muito mais nova do Thomas Hardy mas que vigiava o marido com extremos de cuidado. E eu falando disso, eu vou cá sobre o admirador do escritor Thomas Hardy e vinha cá para dizer quanto o admiro e diz ela olha, eu vou transmitir ao meu marido as suas certas palavras mas o senhor não vai poder ver o meu marido por uma razão. Ele está fechado no gabinete a escrever um poema extremamente sombrio e isso está-lhe a dar tanta satisfação que eu não vou interromper por nada. E esses tempos que têm passado fechado sentem-os da mesma forma. E quando a escrita... Eu acho que a escrita para quem gosta de escrever é uma terapia extraordinária. Quer dizer, é uma... Aquele zeldo do poema do Fernando Pessoa é um fingidor. Fingir não é o mesmo que mentir. A palavra fingir vem da palavra latina fingere que é moldar o barco com os dedos. Portanto, os ingleses dedo é finge. vai daí. Moldar o barco. O ator, por exemplo, finge ser um determinado personagem. Mas isso não é uma mentira, é um fingimento. Quer dizer, ele está a assumir um determinado número de sentimentos e comportamentos nesse personagem que não são os dele. O poeta faz a mesma coisa. Já sofreu um determinado conflito. Mas no momento da escrita ele está a fingir, quer dizer, está a moldar a palavra um sentimento que já teve. Quando ele diz que é o poeta é o fingidor. Finge completamente que chega a fingir que é a dor que tivera a sente. Este sente tem um sentido que sentiu. Mas o pessoa escreveu no presente por causa da maldita rima. Portanto, o poeta não está a escrever um sentimento que sente. Está a escrever um sentimento que sentiu e que no momento da escrita está a fingir, está a moldar com palavras que são no fundo o poema. Portanto, há uma quantidade de ideias feitas, um bocadinho românticas todas elas. Mas eu acredito perfeitamente que o Camilo Castelo Grande, quando acabou de escrever o amor de pretensão e matou Simão e a Tereza, não é? Eu estou a vê-lo a dizer à Ana Clássica, ao filheteiro para ir nos bifos ao jantar e a casa de cantar o Simão e a Tereza e saiu-me muito bem. Muito chique. Muito chique. Imagino que sim. Estava a falar do Fernando Pessoa, a quem já desceu algumas críticas pouco simpáticas do ponto de vista daqueles pessoais daqueles mesmo afincados, não é? Sim, sim. Quando, por exemplo, diz, diz, eu estava a falar sem microfone, espero que não estejam ouvindo, quando diz que o próprio Fernando Pessoa tem uma poesia muito fabricada e quando comparado, por exemplo, na sua perspetiva com o Mário de Sá Carneiro, o Mário de Sá Carneiro é muito, é muito melhor, achou-o superior. Bom, quero dizer, vamos lá ver. É claro que o Mário de Sá o Fernando Pessoa, o Régio, o Régio foi, o José Régio foi o escritor que, embora tenha pertencido à geração da presença que promoveu o Pessoa, ela, aliás, em 1926 na Universidade de Coimbra, a sua quéssica licenciatura foi sobre essa geração moderna, não é? Na tal Universidade de Coimbra, toda a gente diz que é muito conservadora, muito retrógrada, mas a tese de licenciatura foi uma tese do José Régio na qual ele dava ao Fernando Pessoa e ao Mário de Sá Carneiro o lugar de mestres e ele na Universidade de Coimbra aceitou a tese e até deu uma boa classificação. mas o Régio pôs sempre desde esse momento mesmo no momento em que o estava a promover ele considerava o Pessoa um grande homem de letras pela maneira como ele manipulava a linguagem como ele inovou o português na base da construção sintática inglesa, não é? que ele introduziu em muitos casos no português era um grande homem de letras era um grande inventor de linguagem era um indivíduo de uma enorme cultura que introduziu o gosto pela literatura inglesa em Portugal mas o que o Régio achava é que a poesia dele era muito cerebral não era espontânea aliás o Régio teve sempre a ideia de que havia na poesia portuguesa desde os primórdios até ao século XX duas linhas fundamentais uma que vinha do Camões ia por um de fora passava por o Sacaroneiro passava por Régio que era uma poesia digamos mais espontânea mais instintiva e uma poesia cerebral que era a que passava com o António Ferreira o Sado Miranda depois foi em Orpessoa o Jorge de Sena essa gente que é uma poesia que não se pode pôr de lado de maneira nenhuma mas que não tem aquele valor de espontaneidade daquilo que o Régio chamava Géria ou Géria é uma palavra extremamente escondidinha não é? mas há essas duas linhas quer dizer e o Pessoa cabia nessa 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 poesia que muitas vezes nós sentimos que aquilo é fabricado aliás no 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 nas quadras que ele deve ter escrito logo que chegou a Portugal no Durban para fazer a mão fazer a mão que são quadras muito frquinhas aqui o António Aleixo é um gênio ao lado da Bíblia não é? nessas quadras vê-se muito a fabricação um bocado canestra do Fernando Pessoa mas quer dizer mas isso não tira do facto daquilo ser uma poesia cerebral não tira o valor de grande poesia da parte do Régio havia talvez um preconceito porque aquilo não era a poesia que ele gostava de fazer não é? mas isso nós temos que nos habituar a ideia de que normalmente os grandes homens veem-se mal uns aos outros é raro o grande artista que não tenha outros grandes artistas de quem diga-me do mal o Flaubert dizia por exemplo que Balzac que o Balzac seria um grande escritor se soubesse escrever não é? bom o 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 filantes, mas que é que ilustram bem isto, ele dizia que os deuses, os deuses que serão os grandes homens, os deuses da sua carroça de deuses, ao rodarem, fazem tanta poeira para os lados que não se vêem uns aos outros. E é um bocadinho isso, quer dizer, as barbaridades que o Voltaire dizia do jeito que era, o Voltaire achava que o jeito que era, era um macaco, era um macaco, que às vezes fazia umas acrobocias interessantes, não é? Se nós for por ler, eu tenho lá, vários dicionários, de que se adianta mentiza, dicionários dos disparatos, e for por ver o que grandes escritores, disseram de outros grandes escritores, aquilo é alucinante. O próprio António Lomão Venturas disse que o Saramago era um balão a perder ar. Não sei se recorda, não é? Desculpa, desculpa. Mas quando estava a falar dessas duas linhas de poesia, uma mais soltânea por um lado e outra mais trabalhada, outra mais fabricada, na perspectiva do Regio, e ele incluía aí o Sena. Incluía? Os jovens de Sena. Sim, sim, sim. Na correspondência do Sena, o Regio era um grande diplomata. E é uma tunicilidade, a resposta dele com o Sena, porque se vê os exercícios de ginástica mental que o Regio fazia, para não dizer ao Sena que não gostava de poesia. Mas curiosamente, o jovens de Sena, ele afirma, não há afirmar que nunca tinha escrito um poema sem que da primeira vez ele tivesse ficado escrito. Ora, vai nisto uma ideia de desportaneidade, que afinal não é exatamente assim, não é? Não, o Sena, o Sena, o método de escrever dele não era bem isso. Ele não corrigia, não compõe mais, mas era capaz de o escrever 15 vezes até essa tarde. De cada vez, se não saía, deitava-me fora. Portanto, em vez de estar a corrigir, ia fazendo versões sucessivas, porque é também uma maneira de fabricação, não é? Sim. E já bem que falamos do Sena, e o Sena foi um dos seus autores foco, depois do resto, já se sabe. O Eugênio Lisboa escreveu, aliás, textos fantásticos sobre o Jorge de Sena. Estou-me a lembrar daquele, por exemplo, que incluía o volume O Tempo e o Modo, não é? O urso mau a vida das letras portuguesas. O Eugênio Lisboa concorda com a perspetiva dele? Acha que ele tinha, de facto, razão para aqueles sentimentos que o dominavam, aquele azudum que ele tinha em relação... Não, ele tinha imensa razão, mas eu contesto o modo pessoal, como eu queria ter razão, o estilo de se defender da Valteral. Claro, basta ter isto. O Sena nunca teve um prémio em Portugal. Nem de poesia, nem de ficção, nem de teatro. E vários dos prémios que foram dados, foi em anos em que o Sena tinha publicado livros contabilíssimos. Mas o Sena criava mau sangue antes da gente, porque era muito agressivo. De qualquer maneira, ele foi muito injustiçado, mais que pior. Depois do 25 de Abril, o Sena, que era um trabalhador extraordinário, um conversador extraordinário, um professor extraordinário, que os alunos americanos adoravam o Jorge Sena. E eu várias vezes conversei com ele em Londres, em Moçambique, em Paris. Ele era um conversador absolutamente extraordinário. Nenhum na Universidade Portuguesa o convidou para nacionar em Portugal. Convidaram o Vídeo Ferreira, convidaram o Oscar Lopes. Ninguém convidou o Jorge Sena. O Jacinto Prato com ele, por exemplo, quando lhe perguntaram, eu disse, ah, ele tem nove filhos, o salário de um professor aqui não dá para isso. Mas deviam ter-lhe dado o direito de recusar. Era a ele que competia dizer, não quero porque tenho nove filhos, mas decisão por ele. Portanto, ele tinha imensas razões de peixe. Agora, a maneira como ele nas cartas e até nos ensaias, não é, se queixava, eu acho pouco ilegante. Quer dizer, eu achava mais ilegante, mais esbelto, ele ter olhado para outro lado e fingido que não, 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 não dava por nada. Porque até era, era muito melhor maneira de se vingar. O Oscar Wilde dizia também essa piada que a melhor maneira de nós aborrecermos os nossos inimigos é fingir que não andamos por eles, não é. E o Senna, durante todo o tempo, estava preocupado com eles, com aquela gente de Portugal. Ele olhava para Portugal, ele tinha um lugar em Santa Bárbara, ele era, tinha, eu não conheço mais nenhum caso em Universidade de Norma. Ele dirigia dois departamentos, não era um, dois departamentos e ainda dava aulas, não é. E as aulas do Jorge Senna eram senhoras aulas, não eram aulas de rotina, nem de, 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 Era o aulas em que ele investia muita energia nervosa nas aulas, não é? Portanto, ele era realmente um entido extraordinário, ele tinha razão de texto. E era um entido, por outro lado, ele era um entido extremamente generoso. E isso, portanto, mais induía que os outros não fossem para ele. Uma das histórias que eu tive conhecimento, por um texto publicado num jornal a qualquer província, um professor português foi colocado na Universidade de Nashville como leitor. E ele sentiu-se um bocado perdido porque ele não conhecia nada do sistema de educação americano e andava um bocado frito e aconselhou-se com alguém como é que ele havia de se documentar depressa. E ele estava, ah, em Santa Bárbara, na California, um professor português que é também escritor, que era Jorge Sena, que está cá já há alguns anos, talvez ele o ajude. O Jorge Sena estava na fase terminal da doença que o atou. Ele já quase não podia pegar na caneta, de tal maneira estava enfraquecido, como eu tinha um canto. O Jorge Sena recebeu aquele apelo do moço, que ele não conhecia de lado nenhum, escreveu-lhe uma carta de 16 páginas explicada como era o sistema universitário americano. E o Sena tem muito disto e eu próprio lhe devo imensas atenções. Ele era de uma grande generosidade. Mas era um indivíduo de mau feitio, não é? Até lhe correspondesse a esse filhamento, não é? A gente pode fazer lá, às vezes, é incrível, é incrível. Em que ele se dá de uma maneira e investe energia em buscar. Ele se canar e para baixo chama tudo às figuras e igrejas da cultura portuguesa. Mas o Eugênio Lisboa, e estávamos a falar dessa língua afiada, que tem em comum também às vezes, não é? O Eugênio Lisboa já fez críticas, algumas bastante aceradas, que são peças literárias, na minha opinião, que são peças literárias. E alguns dos nossos autores são sagrados. Estou a pensar no Saramago, no Marcos e na Bessa Luís, no António Luz Antunes e, mais recentemente, até pelo tempo no próprio Gonçalo M. Tavares com o Elano. Então, a pergunta ao Saramago, eu quero dizer o seguinte, eu nunca falei da obra do Saramago, não gosto dela, mas nunca falei, eu nunca disse que não gostava. O meu caso do Saramago foi um incidente muito desagradável e que revela muito mau caráter do lado do Saramago. Eu vou contar-lhe em poucas palavras. A coisa começou assim, quando eu fui para Estocolmo, em 1977, o Saramago não tinha, nessa altura, publicado nenhum dos livros que lhe deu fama. Nenhum, quer dizer, ele tinha publicado em Lisboa, 30 anos antes, no ano em que eu vim para cá estudar, um livro chamado A Terra do Pecado, que era muito mau, que eu costumo dizer, um livro para soeira, para sopeiras e guardas fiscais. E depois o Saramago nunca mais publicou nada, porque tinha publicado um livro do seu dia. E eu, quando cheguei a Londres, o meu colega, que lá estava, o Pastor Fernandes, mandou um livro de poesia do Saramago, que eu li, e até gostei do livro. O livro tem bastante oficina. E agradecia, dizendo, olha, eu gostei de ler este livro de poesia do Saramago. O que é que este homem publicou? O que é que este homem tem publicado? Porque ele nunca mais tinha Deus da Terra do Pecado, nunca mais tinha sabido aquilo. E ele realmente não tinha publicado praticamente nada. Quer dizer, o levantar do chão e o memorial do Convento, tudo isso foi depois. E foi este bilhetinho que eu mandei ao meu colega, a Pestão Fernandes, a perguntar. O que é que o Saramago tem escrito, além deste livro de poesia, que mais tarde, quando o Saramago já era gerente grande, num artigo publicado no JL, esse meu colega citava esse meu bilhete a perguntar o que era. O Saramago, a primeira coisa que devia fazer era qual é a data deste bilhete. Ele tomou aquilo como um bilhete desta altura, em que ele já tinha publicado a data dos livros que deram fama, e achou que ele estava a usar como ele, mas também não fez perguntas. Passou a considerar-me o mal da fita. Bom, estava eu em Londres, e ele ganhou o prémio do Jornal Independente. E o diretor do Jornal Independente, o senhor nome da Embaixada, e perguntou-me se o Saramago ia lá receber o prémio, e se a Embaixada podia pagar as passagens ao Saramago e à mulher, à Pilar, para ir receber o prémio. E eu disse, o Saramago, a Embaixada não tem orçamento para esse tipo de coisas. Mas eu conheço o diretor da TAP, aqui em Londres, e tenho quase a certeza que eles dão os dois bilhetes. E assim telefonei ao diretor da TAP, e ele disse, olha, eu tenho que perguntar onde voou, mas posso lhe dizer quase de certeza que a resposta é positiva. E aliás, no dia seguinte, ele telefonou-me a dizer, olha, o Lisboa autorizou, os dois bilhetes já estão cativados, mas eu quero lhe dizer uma coisa. E a pergunta é que, como não há voos diretos da TAP de Madrid para Londres, tem que ser de Madrid para Lisboa e de Lisboa para Londres. E a paragem em Lisboa são cinco horas. E eu disse, está bem, eu vou informar disso o diretor do jornal O Independent. E então telefonei para lá, em 15 casos, passa-se assim e assim. Os bilhetes até já estão reservados, mas é um bocadinho duro, porque o Saramago também já não é nenhuma criança, e terá de ficar em Lisboa cinco horas à espera do voo para Londres. E nessa altura o diretor do Dependente sabe disso em Lisboa. Eu agradeço já mesmo como se me tivesse dado os bilhetes, mas ao fim e ao cabo é a nossa obrigação pagar os bilhetes, e nós vamos, então, pagar, de ver que zero é o voo direto de Madrid para cá. E foi isto que se passou. Qual é a história que o Saramago conta nos cadernos de Lanzarote? Parece que a Embaixada de Portugal não vai pagar as passagens no dia seguinte. Afinal, a Embaixada de Portugal recuou. Já estou a ver quem é o vilão, é o Eugênio Lisboa. Eu, nessa altura, publiquei uma carta aberta a contar do Lanzarote. E o Saramago, até hoje, até agora já correu, nunca corrigiu isto. Quer dizer, não custava nada de uma reedição do caderno, dava-me uma palavra para o Eduardo e se fosse um homem íntimo. Portanto, a minha consideração com o Saramago como ser ético é nula. É abaixo de zero. Sobre a obra dele, nunca escrevi. Nunca escrevi, porque é uma obra que, confesso que não me interessa, não gosto da obra dele. Mas também não me interessa estar a dizer que não gosto, quer dizer, não me interessa isso escrever sobre aquela obra. E, portanto, ele não tem razão nenhuma, de pesar pelo que eu penso mal, da obra que eu penso mal, é dele, que é diferente. Mas sabe que há silêncios críticos que, de facto, são rudentes, que é o caso de Saramago. Mas conta a Agostina de São Luís. A Agostina de São Luís é um mito, quer dizer, é um mito, e eu estou convencido a dizer que a maior parte das pessoas que incensam a Agostina de São Luís não lê um mito, não lê um dos canha-maços dela até ao fim, é que é uma chatice. Aquilo não dá, não dá. Então, quando ela começa a entrar por aqueles aforismos, aforismos em parla, em alguma ocasião numa crítica que se diz para quatro letras, dizia, Os aforismos da escritora Agostina de São Luís seguem este modelo. A minha gravata é azul e é por isso que os barcos flutuam nos oceanos. A lógica é esta. Ela tem os maiores desgelados, os maiores disparados e indivíduos sérios com o Francisco Assis, dizia que ela é o nosso maior filósofo. Cada um come porque gosta. E já que viemos, já que viemos nessa crítica. E o António Lobo Antunas? O Lobo Antunas, eu gostei de alguns dos romances dele, dos primeiros romances dele, eu gostei de alguns. Depois acho que tudo, mas estou quase aqui. O mal dos nossos escritores, dos nossos romancistas, é que a certa altura têm muito medo de não serem levados a cérebro à Universidade. Em vez de escreverem romances para as pessoas todas, escrevem romances para a Universidade. E dá aqueles disparados, dá aqueles abortos enormes que o Lobo Antunas escreve. O Carlos Oliveira. Isto é uma história que eu conheço de primeira mão. O Carlos Oliveira escreveu aquele romance Finisterra. O que aqui em Portugal, o desorgasmo de Escarnaça Crítica teve, foi uma coisa tremenda. Era o maior romance dos últimos cinquenta anos. Daqui a cinquenta anos, até cinquenta anos, não se voltará a escrever um romance tão bom como este. Uma coisa absolutamente desfairada, não é? E eu sei porque é que o Carlos Oliveira escreveu o que é meu, porque ele contou ao Alexandre Pinheiro Torres, que era professor em Cardiff, e era amigo do Carlos Oliveira. E quando ele uma vez veio cá a Lisboa de atores, o Carlos Oliveira disse, epá, eu estou a escrever um romance complicadíssimo, pá, porque eu tenho medo, pá, que a Universidade não me leve a sério, pá, e portanto tenho que escrever um romance, pá, ó pá. Então escreveu aquela, aquele Finisterra, quer dizer, eu desafio algum fulano, só o masoquista é que ele afirma até o fim, não é? Que era uma estupada incrível. E o mal destes escritores, desde certa altura, querem a bênção do público e da Universidade. E depois começam a escrever para a Universidade, começam por aquela, aqueles teores da opacidade, não é? Aquela, aquela linguagem que... Uma espécie de nebulosas hermonêuticas, não é? Que ele chamava... Como? Nebulosas hermonêuticas, chamava-lhe Senna. É. Há um filósofo, que eles citam muito, mas por isso não leram, que é o Wittgenstein. O Wittgenstein dizia que, quando, se não consegue exprimir um pensamento de forma clara, é porque talvez esse pensamento ainda não esteja maduro por ser expresso. Enquanto os cientistas procuram a transparência, o estilo polar, um veículo de ideias limpo, escorreto, muitos dos homens de letras universitárias buscam a opacidade como um valor. A opacidade não é um valor. Eu sinto muitas vezes um filósofo francês, do século XVIII, que o Voltaire admirava-me muito, que era um homem que foi até ao Céu do Exército, e deixou uma obra de filosofia aforística, o Volvo Narga. E o Volvo Narga diz uma coisa que eu tenho dado de purga aos dois colegas da Universidade. Dizia ele, a clareza é a boa fé dos filósofos. Porque o indivíduo que está seguro daquilo que está a dizer não tem medo de ser claro. A opacidade é própria do indivíduo que escolhe o seu medo de não ter nada de bom para dizer. E, portanto, usa aquele estilo enviazado, aquele estilo que tem um medo terrível de não parecer inteligentes. Seria uma espécie, seria, portanto, uma espécie de insegurança, mas, ao mesmo tempo, também está a surgir sempre uma certa ideia de elaboração, não é? Quem é bom, quem é notável, elabora a linguagem com um certo grau. Apenas! Ora, mas o Oscar Guardi diz, a preposito disso, uma ideia definitiva, neste sentido de bê-lo, do maior que analfoce. Ele dizia eu sou tão inteligente, dizia Oscar Guardi, eu sou tão inteligente que às vezes não percebo uma única palavra daquilo que digo. O que mais de ser feito, e já dos descritores da nova geração, o Gonçalo Evo Tavares, é o outro dos descritores que foi... O Gonçalo Evo Tavares, é o caso de... valia a pena que o sociólogo da literatura fosse analisar as raízes do sucesso dele. Quer dizer, como é que um homem, um homem que chegava a ter de estar traduzido em 70 países, escreve de bórbola para o JL. Um homem que estava traduzido em 70 países, não só não escrevia de bórbola, como devia cobrar ali um fio bem curtinho, não é? Bem curtinho. Não, o Salgão Evo Tavares é um dos estados, cultiva o obscuro. E as pessoas confundem o obscuro com o profundo. Dedica-lhe este poema, que tem condido um farol, não é? Que é uma... que é uma... que é uma... que é uma... Eu talvez nos lhesse, talvez tenham... talvez tenham interesse disso. Ou o Cravo, não sei se o tira aí. Não. Então eu vou... eu vou... O... 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 o Gonçalves Tavares, o primeiro indivíduo, atrás de quem ele correu, para ver se é que se lhe fazia, foi que fui eu. Fui eu, em Weires, como é que fui lá numa feira de livro, ele veio e traz-me uma pilha de livros dele assim. É um homem que aos 60 anos já tinha publicado 60 livros. E eu não lhe dei nenhuma, quer dizer, depois se eu recolhe-me para aqui, eu... E... e... o que é que eu ia dizer? Já nem me lembro. O Gonçalves, o Gonçalves, o Gonçalves, o Gonçalves, o Gonçalves... Ele traz os livros... Ele publicou, por exemplo, um livro que é o A Viagem à Índia, que é um disparate que eu prometo, quer dizer, ele mete lá o personagem, o volume do Joyce, não é? Do Joyce, numa viagem à Índia, quer dizer, bom, não há um único verso que se aproveite daquele livro, quer dizer, aquilo é um horror, o homem não faz ideia do que é a linguagem que é. E... mas aquilo foi incensável. Eu vi em provas do 12º ano, do secundário, apresentarem a viagem à Índia do Gonçalves de Tavares, como sendo digno dos Lusíadas do Capões. Bom... Ele foi ter com o Eduardo Lourenço, e o Eduardo Lourenço escreveu-lhe um prefácio. Uma crítica, uma grande senhora exaista, que era, aliás, primo do Eduardo Lourenço, foi ter com ele e disse, Oh, primo, posso escrever um prefácio sobre aquele livro? Resposta do Eduardo Lourenço, que eu nem sequer o livro. Isto é para as pessoas terem uma ideia de como é que se fazem certas reputações. Possivelmente essa história chegou ao Gonçalves de Tavares, e na 2ª edição já não foi o prefácio do Eduardo Lourenço que apareceu, foi o prefácio do Vasco Graça Moura. Porque a técnica do Gonçalves de Tavares é, é possível que ele fez isso comigo, portanto eu sei do que estou a falar. Ele engraxa as pessoas de alto a baixo e depois apresenta a factura. Não é? Não é? Não é? Eu, muitas vezes, falo da minha língua afiada. Eu, em especial, uso essa língua afiada diante dos casos nítidos de fraude, porque eu acho que estão a enganar as pessoas. E essa fraude deve ser que o Jorge Tena era a mesma coisa. O Jorge Tena dizia que eu sou muito sensível à injustiça que fazem aos outros. Porquê é que não eu sou sensível à injustiça que me fazem a mim, não é? Eu acho que esta era, devia ser a obrigação dos intelectuais portugueses denunciarem todos os casos de charlatanice. O indivíduo me digo que paciência, pá, é medo que o desgraçado não consegue fazer melhor, não há nada a dizer. Agora, o indivíduo, por algum momento, deve ser, deve apanhar. E como é que explica que figuras com uma tão vasta cultura, referindo dois nomes grandes, tipo a de Lourenço, o Vasco Graça Moura, para além do público? Não, o Vasco Graça Moura tinha bastante talento, tinha bastante talento. Como é que, como é que fazem, como é que fazem, sendo assim, como é que aceitariam fazer, prefácios, os vassos, críticas, etc., a esse livro do Gonçalo? Porque são indivíduos muito sensíveis à lixogia. Vocês tinham que me dizer assim na cabeça. Como o Gonçalo, a estar atrás, quando me deu a pena, em um desses livros, que em casa tinha que ir e foi tudo para o sexto dos papéis. Eu também não tenho visto nada. Não tivesse, 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 tivesse. Bom. Um. Eu era meu vizinho, nós almoçávamos juntos, muitas vezes, no restaurante. E ele um dia aparece com um livro do Gonçaloisel, até abaixo, que veio muito aflito, para eu ler o que achava e tal. E eu disse, é e pá, não é preciso, paga. Isso é uma porcaria, pai, e o pessoal respirou do Lívio, porque era isso que ele pensava que era não suficientemente. De certa forma, essa sensibilidade à lisonja e de outros fatores, considero que isto domina hoje a crítica literária portuguesa? A crítica literária portuguesa já há muito tempo esta parte, sobretudo aqueles críticos que escrevem sistematicamente, é obviamente feita por indivíduos que fazem como dizia o bruxo Marx, quer dizer, eu nunca leio um livro antes de criticar. Para não ficar com ideias pré-concebidas. O Gaspar Simões, uma opresenta, era um crítico bastante estimável, mas um dia foi apanhado, ele criticou um livro do Atulido Ribeiro, que se passava em Lisboa, e agora havia uma cena em que uma rapariga que estava apaixonada por um homem de valor, mais velho, a rapariga a certa altura aparece a falar e o Gaspar Simões, que deve ter lido o livro em diagonal, fez a crítica dizendo que uma rapariga daquela idade não falava daquela maneira. Ora, a rapariga não estava a falar, estava a ler um texto, e o Gaspar Simões disse, como não lê o livro, não lê o livro, não lê o livro, não lê o livro, não lê o livro. Mas em cima, a palavra, falava sobre o pelo немного, cachecou no Expar Simões, chamando-lhe o Santo level da Figueira da Foz. eu sei que estão à espera, sei que estão curiosos, mas eu leio-vos agora, esse poema dedicado a Gonçalo M. Tavares, o poema nomeias publicitamente o Gonçalo M. Tavares, na verdade já dava uma maneira trovadoresca, não é? Era assim que se fazia, era assim que se fazia. Um farol, Gonçalo M. Tavares possui virtudes reais, viajam por esses mares seus livros mais virais, o que diz não faz sentido e põe-nos-os em pico, mas sendo muito aplaudido, deixa em paz o Pafo Rico. Ele diz coisas leais e diz coisas pessoais, mas as coisas pessoais não são nunca leais e as coisas leais mais parecem das jograis. Os prémios e traduções assiduamente o festejam e há muitos figurões que de todo o invejam, mas ele sabe que ganhar não tem nada de saber, basta apenas publicar sem ter nada de dizer. Nada tem tanto sucesso como o sucesso que se teve. E continua. A glória é só um processo de voltar onde já se esteve. diga-lhe o que disser, por mais tonto que isso seja, só por ser ele a dizer, a delícia é uma cereja. Diz pérolas como esta. Não há um mundo ali. E eu fico com o peste a pensar que é doido sim. Seja como for, a glória já ninguém lhe vai tirar. Será sempre uma vitória de ser pateta, mas ganhar. O livro que está para vir, com prémio já garantido, vai por certo garantir um Nobel com alarido. no meio da pandemia, Gonçalo M. Tavares, com seus livros alumia, a terra, o mar e os ares. O seu gênio assobia contra esses maus azares. O vírus que corrompia, defrontou-se com o Tavares. E é muito ponto de vista no Câmara, que o Sérgio de Artes. Ainda não, é assim que o Sérgio de Artes é o que você está fazendo. Ou seja, quando você está fazendo, eu já vou fazer os meus filhos. Eles estão fazendo os nossos filhos. Então é muito bom, eu não, eu estou fazendo algumas demorações. Então é um bom conceito. uma das estratégias, e em tantos outros casos, passa também por esse silêncio, não é? Não, quer dizer, há muitas coisas que as pessoas não conhecem, e eu também não estou para gastar agora o meu tempo e a minha energia em investigar isso, portanto, eu sei até como é que ele consegue muitas traduções de livros, quer dizer, o Instituto Português do Livro dava subsídios para traduções de livros portugueses para outras línguas, não é? E o Gonçalo Aéreo da Abaixo chegava a ter três e quatro livros ao mesmo tempo, de subsídios para a tradução, com a garantia para o editor a haver nesse país, de que ele abdicava de direitos de autor, que era para tornar mais iniciante a proposta, não é? Quer dizer, isto é um bocado indigno, um indivíduo que, ainda por cima, que se proclama de estar traduzido em 70 países, estar a abdicar de direitos de autor nesse país, só para que o livro seja lá traduzido, eu acho que é indigno, não é? Mas não é só isso, quer dizer, hoje em dia, hoje em dia, esta gente mais nova tem uma estratégia de glória, que é uma coisa incrível hoje, vinte e poucos anos já são ambiciosos, já querem ser presidentes disto e daquilo, já querem publicar as suas obras como poetas, não é? Para os três anos, não é? E onde eu já não tenho paixão para esta gente, não é? Não, não, não. Gente mais nova, porque hoje essa ideia da juventude está bastante agastada, não é? Sim, quarenta, cinquenta e... Devei alguma... Devei alguma... Eles são, são indivíduos, indivíduos que gostam, gostam imenso de, de falar de si, de falar de si, e isso até certo ponto é normal, quer dizer, os, de uma maneira geral, os artistas são todos narcisos, são, não, não, acham que são, que eles são o centro do universo. Há até uma história engraçadíssima, o Oscar Wilde era o paradigma disso, mas o Oscar Wilde, em sentido de humor, então ele não critica, e ele, ele, numa ocasião, estava um daqueles cafés lá do, em market, e aparece, estava, e aparece-lhe um jovem admirador, o Oscar Wilde, em forma de ser um conversador cintilante, e aparece-lhe um jovem, que anda licença para sentar à mesa do Oscar Wilde, e está, e o Oscar Wilde aproveitou a ocasião, e esteve meia hora a falar de si próprio, ao jovem, e ao fim de meia hora, ele para, diz-lhe para o jovem, e diz-lhe pronto, chega, já estive meia hora a falar comigo, chega, agora é a sua altura de falar comigo. E há outra história também, está registrada, é incrível, um livro que lá tem, uma troca de galhardetes entre ele e um grande pintor e um livro, o James Whistler, que além de ser um grande pintor, era considerado como rival do Oscar Wilde, em espírito, em saídas boas. E o Oscar Wilde tinha fama, apesar de ele ter o espírito para dar e vender, quando ouvia um bombo, uma saída brilhante de alguém, ele acompanhava-se e na primeira altura dava aquilo como deu. E um dia ele estava com um grupo de amigos, onde estava também o James Whistler, e um dos presentes, teve uma saída brilhante, e o Oscar Wilde diz, quem me der a ter dito isso, e o Whistler diz, mas tu has de dizê-lo, o Oscar has de dizê-lo. O jornalismo havia alguma, havia alguma saída, digamos assim, para o estado da trípica. Falávamos ao jantar que hoje os jornais têm cada vez menos espaço dedicado à trípica. É aquilo que eu chamo a ditadura dos criticadores, não é? Muitas vezes preferem encher as suas páginas com grandes fotografias, e depois falta espaço para esse texto, por razões que transcendem absolutamente a nossa compreensão. E, portanto, esse espaço, basicamente, converte-se num anúncio luminoso, não há nada. Mas um exemplo disso é o suplemento Whistler do público, que põe em fotografias do tamanho daqui até à Póvoa de Vazenino, não é? Fotografias de uns tipos, dos cantores, de não sei o quê, e depois crítica de livros. Ora, não dá, eles nunca mais cobrem aquilo que sai. Notas páginas do público, põe assim umas coisinhas destes também, do cada livro, não é? Praticamente a dizer o que o livro é, não sei o quê, não é nada, não é? É uma medalha-zita, não é? Não, não, não há, não há, não há... Explicações para isto, em conta, hein? Como? Explicações para isto. Ah, então, eles devem achar que não é vendável, que não há leitores para aquilo. E, se calhar, não há, porque estas novas forneiras da chamada geração mais qualificada de sempre, para, é, mas que é certo, quer dizer, é a imidacia do Estado Público, não é? Os professores são convidados no ensino secundário a passar de alunos que são de medíocre para baixo, não é? Ah, mas é bom, eles acompanham os outros e tal, e portanto, há casos de indivíduos que entram em engenharia na universidade chumbados da matemática, isto é uma fraude, e há cada vez menos a seriedade, nós vemos, na maior parte da gente nova que escreve, que a superficialidade da cultura daquela gente, eles não conhecem nada, não conhecem nada, não têm respeito por nada, não é? O que é que se deve fazer? Não sabemos exatamente. O Eugênio Lisboa tem participado em algumas polémicas, ora voluntariamente, ora involuntariamente, as polémicas, na verdade, não sei se serão aquilo que fica, mas são com certeza aquilo que também ajuda a ficar, não é? Em termos de lei, concordo. A polémica polémica pode ser uma maneira viva de fazer a produção cultural, quer dizer, porque a ideia de que há ali um prédio, de que há ali uma luta, de que há ali dois figores que se antagonizam, pode ser interessante, quer dizer, do Pedro de Jesus de Caraça com o António Sérgio, ou do António Sérgio com o Abel Salazar, foram polémicas interessantes, quer dizer, porque tinham substância, não é? Até o próprio caminho. E, a certa altura, apareceu aqui em Portugal, nos anos 90, ou não sei o que é, um grupo de pessoas que achavam que a polémica, e aliás, não era bem polémica o que ele escreveu, o que ele escreveu era a Zaragata. A Zaragata era indispensável à cultura portuguesa. E, a contragista, como os indivíduos que eram os promotores dessa Zaragata, o Fernando Fernandes, pediu-me um livro meu, A Crónica dos Anos da Peste, que era um livro grosso, e que tentava de vários temas, séries, grandes autores, e no final, em anexo, tinha uma entrevista com a comunidade que era um bocadinho polémica. E, como eles tinham o preconceito de que a Zaragata, é que era o miolo da cultura portuguesa, do meu livro todo, ele só falou nesse texto, que era perfeitamente secundário. Era um texto que, era para esquecer, não é? Quer dizer, as pessoas, muitas vezes, atuam por aquilo que está na moda, por aquilo que, digamos, que vem, que vem de papel, não é? Isto é claro, é grave, sempre, sempre grave. Quer dizer, portanto, qualquer polémica séria, eles não estão interessados. Quer dizer, não, porque não, 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 eles não querem realmente polémica, querem Zaragata, querem diferente. É, porque é o que se passa um pouco, que sentou o Fernando Linâncio, naquele, como é que se chama, aquele livro, que ele diz, que é Maquinações e Bom Sentimento. O próprio título é todo um, é todo um programa, um programa crítico destas, destas coisas. Mas, se entremos-nos de outro género, que não é o ensaísmo, a crítica, e outro género, outro género que tem preenchido também a sua obra, que é a poesia, que ocupa um lugar, de facto, importante na sua obra. Como é que vou ouvir com os outros géneros? Quando escreve poesia, não se dedica a outras coisas e se absorve? Ou como é que, como é que... Não, eu comecei a escrever poesia de uma maneira muito curiosa. Eu não, eu não escrevia poesia, e os amigos achavam que aquilo era o color de outros, nunca escrevia, não escrevia. Mas um dia foi a Avenesa, foi a Avenesa, e aquilo foi um choque todo o tamanho, um choque positivo, não é? Era janeiro, em princípio, ninguém vai a Avenesa em janeiro, porque chove e a Avenesa fica debaixo da água, não é? Mas acontece que não choveu, porque estive lá, quatro ou cinco dias, de sol, sol de inverno, que era um sol lindíssimo, não é? E não havia turistas, porque em janeiro ninguém vai para lá, estava eu e a minha mulher com a Avenesa por nossa conta. Aquilo foi uma verdadeira doeza, quer dizer, eu dava pulos de garoto na Praça de São Marte, e foi a Avenesa que me levou a escrever o meu primeiro poema, inspirado na Vorta e Invernesa, do Tamás de Marte. Mas é claro, a última coisa que eu queria era pisar no território e ligar, de maneira que eu não me atrevia publicar aquilo com o meu nome, inventei o pseudónimo, não é? E não publiquei com o meu nome. E publiquei depois mais alguns poemas lá, mas sempre com um pseudónimo diferente, que era para eles não darem conta. Mas depois, digamos, o trabalho na linguagem poética começou-me a agradar, quer dizer, porque poder dizer muita coisa em poucas palavras, em poucas palavras, pode parecer uma prisão, mas é uma prisão do universo. É o tal, a resistência do ar que faz levantar o voo do avião. Muitas vezes nós, eu vou escrever um verso e sai-me errado, ou sai-me a rima pobre, e eu vou procurar outra solução para o poema. E frequentemente, essa solução que eu procuro, devido a uma dificuldade, é uma solução melhor do que aquela primeira que me saiu em toda a liberdade da caneta. Portanto, o Régio dizia, em uma ocasião, que gostaria de escrever um ensaio chamado A Prisão, a Cadeia da Rima. A Cadeia, a Prisão da Rima. Para mostrar que a rima não oprime, a rima liberta. Liberta, aliás, uma solução melhor do que sem ela. E, a ideia é, no fundo, é aquele aforismo zen, um aforismo zen, que eu tive conhecimento na outra via, que diz que o obstáculo é que é o caminho. Para vencer o obstáculo, arranjamos um percurso pior. E esse território onde surgem os problemas técnicos, ele resolve, continua a desafiá-lo sempre? Como? Esse território onde surgem esses problemas técnicos, continua a desafiá-lo sempre? Por enquanto, continua, eu estou um bocadinho admirado, porque eu supunha que uma vez descoberta a maneira da máquina funcionar, que a poria do lado deixava-me muito interessado. Mas não tem acontecido assim, quer dizer, não tem acontecido assim. Aconteceu, por exemplo, com um grande poeta francês, o Valéry, que escreveu muito pouco de poesia, porque ele dizia, eu escrevo a poesia para ver como é que aquela máquina funciona. Depois de saber como funciona, já não me interessa escrever mais. Mas não aconteceu isso comigo, eu pensava que sim, que ia acontecer. Qualquer dia, Fargo, também já não é sem tempo. Nos tempos mais recentes, é que saíram dois livros de poemas, segundo pela editora Guerra em Paz, poemas em tempo de peste e poemas em tempo de guerra, que saíam em setembro do ano passado. Sim, sim, sim. São os seus livros mais recentes. O que é que foi o de ti, para cada um deles? É, quer dizer, praticamente este último livro é quase todo constituído por sometos, não é? Por sometos. primeiro, em primeiro a minha mão em seguida. E tem um, não é? Do, no, o, no... das mãos da Guerra em Paz, do Melo Afonseca, que também são só sonetos a que eu dei o título somente modo de usar e não teve a julgar pelos próprios pelos próprios títulos o gatilho está expresso o gatilho está expresso no próprio título está, está, está claro gostaria de dizer vamos ouvir vamos ouvir dois poemas eu chego que respondo o primeiro livro de poesia do professor chama-se Leonor Visitado vai famosa e não segura Leonor e a outra cultura vai anosa e insegura que o amor nela se apura que iludência na figura que sorriso, que doçura no gesto, que formosura no cabelo, que alegura nela a linha não tortura nem consegue a abargura vai famosa e não segura Leonor, que o amor te apura Londres 9 de 8 de 1934 e a semana passada recebi um somente saído do forno e que é e que tem o título mori em turismo te salvo tanto porque a luz já não tem a mesma força e a fruta vai perdendo o seu sabor e mesmo quando tudo em nós se esforça já não descolta o mesmo desperdador porque tudo em suma se desvanece ficando só vivo à luz do passado quando parece que o mundo fonece agora te deixamos mal amado estranhamos de nós algum valor algum riso de resto de magia para com um riso de resto de fogo proclamarmos fingindo alegria e enfim enfrentando nada que é grande isto mori em turismo de saúde a ti queria fazer aqui apenas mais duas questões para não amassar mais a primeira tem que ver com prédios está com Camões que dizia que vai val mais não os ter e merecê-los do que possuí-los e não os merecê-los ou o que é que pensa sobre prédios literários eu penso que os prédios literários o que pensam alguns que receberam o prédio Nobel disseram que o dinheiro era muito bom mas no meu caso nem isso eu o primeiro prédio que recebi eu nunca me candidatei a um prédio a primeira coisa nunca me candidatei a um prédio e o primeiro livro que publiquei foi este que o António Cravo publiu agora foi publicado por um imigrante de Berna que era um homem extraordinário e ele disse-lhe que ia concorrer ao prédio da cidade de Lisboa e eu disse-lhe você se quiser concorrer concorra eu não concorro você como editor se quiser concorra e ele concorreu e para mim a grande surpresa o livro dá-lhe um prédio de maneira que ele disse óbvio você é que vai ficar com o dinheiro você é que concorreu e eu tenho que honrar a minha palavra e eu recebi o prédio e mandei-lhe um cheque com alguma coisa quer dizer eu não atribuo grande importância aos prédios vou dizer porquê porque eu fiz parte de muitos júris e vi por dentro como é que eles funcionam e fiquei vacinado quer dizer fiquei vacinado muito há mais que já já fui convidado várias vezes para júri nas correntes de escrita e não quero não quero pensar que não 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 acho que ninguém 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 fica na memória dos seus colterranhos por um prédio que tenha recebido fica pela qualidade do que tenha comunicado e os prédios e os prédios como eu disse o Jorge C. ainda nunca recebeu do Portugal um prédio e muitos dos que os receberam hoje estão gloriosamente esquecidos e o Jorge C. ainda ainda anda por aí não é? não 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 às vezes o desprezo dos prédios é tal que o quando o Albert Camus que aliás é um escritor que eu adivinense quando o Albert Camus recebeu o prémio Nobel a reação de Jean Paulsard foi muito engraçada disse bem feito mas a ideia do reconhecimento a ideia do reconhecimento pelo seu trabalho quando as pessoas se aproximam de si e lhe falam se quiser o reconhecimento quer dizer eu não acredito ou quer dizer o votar é com o prémio eu não acredito porque o júri aquilo é uma gente muito ardida também não move muito uma crítica mesmo muito boa a certa o que me comove é isto aconteceu quando eu comecei a publicar as minhas memórias eu ia na rua e um perfeito desconhecido dizia eu me fico à espera do volume seguinte para mim era uma medalha não é muito superior a qualquer prémio ou a qualquer crítica de louva minheira não é porque isso é churinho quer dizer aquele flamengo não conhece de lado nenhum porque é que ele não havia de dizer mas eu eu dizer mas porquê estou à espera do próximo volume gostei muito do livro do outro isso a mim é realmente um reconhecimento essa apreciação absolutamente desinteressada pois estou desconhecido no momento e de paz na rua agora prémios não quer dizer eu mentiria se dissesse que é desagradável receber um prémio quer dizer também não sou mentiroso a esse ponto mas quer dizer no fundo não me canta nem me refeta muito não é? entendo entendo perfeitamente por último eu já ia em Lisboa quando lança o olhar ao caminho andado o que é que os seus olhos veem? parece o caso que tem um programa de quando lança o olhar ao caminho andado chegava a conclusão de que foi uma vez mais antigo percurso ou o que é que vim? o passado o passado quer dizer isso aliás toda a gente que estudou a memória a história a certa altura da nossa vida o passado é muito mais vivo é muito mais cintilante do que o presente quer dizer o presente é um bocadinho cinzento já o parque brilha pouco e o passado foi o tempo das grandes descobertas eu para mim os tempos de Nuremberg Semar os tempos de África não é? África é uma era um território grande um espaço andava-se descalço andava-se descalço por o lado trepava-se as árvores não é? isso a mim marcou muito quer dizer marcou muito quer dizer e hoje em dia isso tem muito mais varilho do que tem o presente o requisito ou regressou algumas vezes a Moçambique como? regressou alguma vez alguma vez teve vontade de ficar ou já tinha a ideia que no fundo uma viagem não 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 tinha vontade por uma razão quer dizer o Moçambique os lugares já não são os mesmos há um poema dois poemas do Jorge de Sena muito interessantes sobre esse texto impossível nós nunca regressamos a um sítio porque os lugares já não são bem os mesmos e nós também já não somos os mesmos esse poema do Jorge de Sena eu nem dizia quer dizer nós regressamos os amigos fugiram os amigos eu conheço uma história desta tágica que se passou em Jonas Marques com um poeta cordeiro de brito o nome dele de verdadeiro era faria mas o professor foi um indivíduo que colaborou no último número da presença era um belíssimo poeta com uma oficina poética extraordinária mas era um homem que foi para Moçambique ele era topógrafo ganha muito dinheiro com trabalhos de topografia mas ele só tinha uma coisa em mente era voltar para a Tertúlia no Porto o que era um disparate quer dizer porque o nome é o filho de tantos anos a Tertúlia já não estava lá quer dizer muita daquela gente já não vivia no Porto ou já não fazia Tertúlia mas ele estava com aquela ideia do Porto mas sempre que estava para partir aparecia-lhe mais no trabalho para me ter mais uns mil contos e o Flore ia de atrasar até aquele dia ele era muito amigo do grande psiquiatra que lá havia que era também um homem muito abelíssimo era um um filho de uma grande cultura do Dr. Fernando Freire ele teve uma gripe qualquer e o Fernando Freire foi a escoltá-lo e viu o estado depurável em que ele tinha o coração e disse ó Faria você se quer ir para a sua Tertúlia do Porto vá depressa porque o seu coração está em estado de sítio o Faria teve um banho de susto todo o tamanho mete-se no avião com a mulher para o Porto chega ao Porto vai ao médico o médico manda-o para Londres ele vai para Londres e morre e a Tertúlia nunca mais recuperou portanto esta ideia de voltar ao passado é sempre é sempre um erro muito grande porque o o passado foi quer dizer se eu agora fosse para o Lourenço Marques não estavam lá os meus amigos Lourenço Marques já não é a mesma ele ia ao encontro com o vazio de uma saudade então o melhor é estar cá fora e lembrar-me daquilo que era é bem verdade que o regresso não é uma viagem ao contrário a questão é esta não é uma viagem ao contrário hoje é no Lisboa agradeço muito a sua presença aqui esta noite foi um privilégio para a minha ideia da Fora eu agradeço eu agradeço de facto nós vamos assim vamos sempre vamos passar a palavra vamos passar a palavra assim ao nosso público e podemos começar a palavra a palavra a palavra E eu chamo-lhes de uma particularidade de sempre um volume que aconteceu. Era sempre quatro dólares, ele até aliás escreveu algumas memórias, só uma vez ou duas foram quatro dólares, e era, de facto, o volume brilhante. E nós tivemos a mania que ele era um barrão. Eu passava a vida a ler coisas que não tinham nada a ver com o... Pois é, era a ideia que a gente não via, não é? E, depois, ele fez parte do mundo. O que é que eu acho que o seu amigo ficou? São formidáveis. E um homem que eu era muito esquecido como o Rui, que na altura, o que foi? Trabalhei com o Lisboa e o Londres, na Embaixada. O Reinaldo Ferreira, que é senhor. E tinha um grupo, bem-vindos, que ele tinha na casa deles. Eles viriam-se todos. E, até ao ponto... Defolavam, defolavam... E a mulher deu. Assistia às conversas. Uma vez que sentia problemas no... Espolgões, ou qualquer coisa... Foi até com o médico. E o médico dizia, senhora, vai-te a gente a defolar. Não, mas eram eles que a defolavam. E ela, quando a defolava estava a ser... Como é que quer dizer? Estava a ser... Espatada. Pois, nós, que conseguimos o seu caminho... E dordei. Tive o grande prazer... A exercer o livro do Oro. Uma vez, a Itália, a Alfonso. E vê-lo com uma fulgurância... Fico espantado. Como é que ele pode escrever tanto... E de conduta rapidamente e com categoria. Umas parabéns. Muito obrigada, Doutor. Muito obrigada. Se existirem questões que gostassem de... De notarem o Gênero de Lisboa, por favor. Posso perguntar-me por favor? Claro que sim. Se o professor do Gênero de Lisboa... Gosto importante falar um pouco mais alto. Se o professor do Gênero de Lisboa... Tem alguma recordação? Alguma demoração? É a Natália Correia. É a mamãe. E se por acaso... Conhece um ensaio... Isto é que eu há dois dias descobri... Que não sei nada a ver... Que é... Milton Assubiano de Lisboa. Perguntava-lhe se tinha... Se tinha alguma memória da Natália Correia? Ah, sim, sim. A Natália Correia... Foi uma... Uma pessoa que eu admirei muito... Como escritora e como pessoa. Era uma mulher de grande coragem... De grande... De grande... Era uma mulher intuberata... Uma mulher até querida... E uma belíssima poesia e poetisa... E uma grande posadora também. O romance dela, Madonna... É um romance notabilíssimo... Não é? A Natália Correia... Eu estive uma noite... Com ela... No botequim... No botequim que ela tinha... Uma... Ex-aluna minha... Da Universidade de Lourenço Marques... Que... Se tornou uma espécie de secretária... Da Natália Correia... Levou-me lá... O botequim... Mas o botequim... Primeiro era muito pequenino... Depois estava a barrotar descendo... Mas daqui... Eu fiquei literalmente... Ao colo da Natália Correia... Mas há uma... Há uma cena que... Para mostrar como é que ela era... Uma mulher... Que provocava... Quando eu ainda vivia em África... Vi um bocado umas férias... E o escritor... Tomás Cribas... Que eu tinha conhecido... E o Ernesto Marques... Convidou-me para um jantar... Em casa dele... Em que estava lá... O Regílio Ferreira... Estava lá... A Natália Correia... Estava lá muita gente... E a certa altura... Estava um grupo... Onde estava... Eu... O Regílio Ferreira... Estava a minha mulher... Estava a... A mulher do Regílio Ferreira... E estava a Natália Correia... Em frente... E a certa altura... A certa altura... A Natália Correia... Descruza a perna... Num lance... Bastante esmergado... E... A mulher do Regílio Ferreira... Olhou para ela... Com um ar incendiário... O que ela foi fazer... A Natália Correia... Passou o resto da noite... A cruzar... E a desprezar a perna... Está em dezembro... Está em... Está em dezembro... Está em dezembro... Digo-lhe mesmo mais. Eu fujo do verso-livro, como da peste, porque acho que eu acho muito difícil. Não, para acertar um ritmo e para se resolver os problemas que se resolvem com o método certo e com a rima, em verso-livro é mais difícil. Portanto, eu, por pura preguiça, é que rimo, mas aliás, estou bem acompanhado, porque a grande poesia moderna inglesa e americana é toda rimada e, como é que serve o maior poeta moderno americano, Roberto Frost, a poesia dele é vigorosamente metrificada. A modernidade não está aí. A modernidade está, muitas vezes, no tipo de infernos que nós visitamos e que a poesia anterior não visitava. Mas o Roberto Frost, o Philip Larkin, um dos maiores poetas ingleses, o Alder, que é um poeta, no mínimo, tão importante como é ele, a poesia dele é rimada e é rigorosa. Mas é uma poesia do século XX, é uma poesia moderna. No século XIX, ninguém escrevia aquela poesia. Portanto, os que repõem os ovos todos no sexto do verso-livro, que se conhece da poesia moderna, não é nada disso. O verso-livro pode não ser nada moderno. Se eu invito a agarrar o verso-livro e começar a cantar coisas ao racional, aquilo não tem nada de poesia moderna, não é? Mas pode ser em verso-livro. Portanto, é preciso cuidado com a ideia... A Teresa Rita Lopes, que era uma professora, uma solana, infelizmente, coitadinha, ela tem uma AVC enorme e está completamente estragada. Mas ela é belíssima, porque ela tinha realmente um ouvido e uma astúcia de língua. Mas quando ela tropeçava numa rima, era como se tivesse cometido um pecado capital. E um dia disse, ó Teresa, a poesia moderna em inglês e americana falta-se de rimar. Não tenho medo da rima. Ela, a partir daí, rimava com uma astúcia para uma cúmula fazer rimas, com uma grande inventiva, que ela manipulava bem a palavra, não é? Portanto, há um preconceito muito grande em relação à rima e ao verso que contava. Nenhum dos meus sonetos podia ter sido escrito por um teto. Isto não eram temas em que o enteto gásse, não é? Portanto, acho que temos que varrer os preconceitos, porque os preconceitos não ajudam a pensar. A questão, antes, vou-te também, se calhar há muita gente que escreve frases e chama-lhe verso-livro, não é? Claro. Essa é a minha questão, porque padece muito a poesia portuguesa, é que nem o livro. Bom, obrigada a todos pela... O Fernando Pessoa, ele mesmo, toda a poesia do Fernando Pessoa, ele mesmo, cara, é uma poesia clássica. Assim, por exemplo, ninguém faria rimas, por exemplo, como aquela do Álvaro de Campos, irá-se, irá-se com ás-de, não é? O Antero dava saltos de força se propusesse uma rima dessas, pois é para se estar com o Franco Pessoa, não é? O Cesário, o Cesário que é o grande, o grande percursor da nossa poesia moderna, falta-se para imar. O Cesário, que é o grande mestre do Franco Pessoa, o Franco Pessoa, ou o Cesário, ou o mestre, não é? Tata-se bem, mas isso não faz dele menos, portanto... Estão equívocos, não é? Que convém, nos convém, nos fazer. E o generalista, uma vez mais, obrigada pela sua presença. A todos vós, obrigada pela vossa presença esta noite.